Salve, salve família aí, plantação de amendoim, né irmão? É. Aí família, plantação de amendoim, vocês que não estão vendo plantação de amendoim aí, ó. Plantação de amendoim. Vou mostrar, família, já no meio do caminho, já como é que está a estrada aqui de Lagoa do... Novo Rio para Lagoa do Rancho, né? Estamos em Parapiraca, né, ó, plantação de milho, plantação de milho, plantação de fumo aqui do outro lado. Aí também, plantação de milho, de fumo, né? Passou, passou o que a gente ia pro fumo. Depois de quatro dias, direto, chovendo, hoje deu as piadas, né? É um peixe de Novo Rio para Lagoa do Rancho. Tem muito buraco lá, encheu as poças de lama lá, né? Tem muito buraco lá, a gente ia dar para a minha poça de lama. E aqui estamos no meio do caminho, já no meio do caminho de Novo Rio para Lagoa do Rancho. Eu estou mostrando aqui a estrada, né? Tem as plantações aqui no meio do caminho. Um pouquinho do caminho. Só um milho aí, bambi, ó. Aqui mesmo um milho, né? Milho cozinhado. Ah, não, o milho. Olha o marido do erros. O aritamento do me cobrilho, me diga, padeira marido. Aí, bambi, olha o milho aí, ó. Eu ouchei. Aí. Tá com a espiga boa, viu? Tem que apontesse, né? Tem que me acessar, tem que manter a bandela. Tem que se lembrar de mim. Tem que acessar, tem que ir a bandela, né? Sim. O cara que eu faço ontem é ontem, ele termina de ontem. Oi, é pra isso? Eu vou mostrar pra vocês, né? Como é que está a gente se espalhar? Está na hora aí, ó. Lá do mar eu vou estar apostando a tentação do meu irmão. Eu falei que ia para a equipe mais pequena ainda. Eu vou montar a rocha aí. Desenrolar as coisas, né? A ficha melhorou bastante, né? Está seca, mas quando está chovendo, vira um quiabo. Eu mostro aqui que o ônibus sempre rola, né? 10 horas. E quando eu jato aqui, o ônibus que vende Iarapiraga para Novo Rio não vem. Só fica até a lagoa do rancho e volta. Aí a gente sobra a procuração, né? Só dá pra ir comigo. Devido à distância, ó. Dois que estão andando aqui. Já consegui gravar. Vai passar pela lagoa do rancho. Estamos indo agora para Iarapiraga resolver as coisas lá. Vou botar uma chiqueira que é a casa aqui, ó. A gente joga um barato pro lado. Vai, vai. Aqui. Olha como é que está a ficha aqui ainda, tá vendo? Hoje foi um dia de sol, né? Está sendo um dia de sol. Depois de quatro dias, né? Desde segunda-feira à noite. Foi uma fechada de tempo. Aí começou bastante de madrugada, de terça-feira, de madrugada até ontem. Choveu bastante, né? O rio aumentou o nível, o rio. Mas eu creio que não foi pela chuva, mas foi pelo... Pra Igarci. Foi abrir as comportas lá do Igarci lá, né? Pra... Descer mais água, né? Por isso que o rio, de repente, subiu muito, o nível do rio. Ó. Tá mostrando aqui um pouco o trecho aqui da passagem. Da estrada aqui de Novo Rio. Pra... Pra Lua de Rua. E vou mostrar também pro meio da partilha. Onde sempre o rumbo... As mortas. Vamos ver como que está aqui. Imagina ela molhada, né? Pra que ela está aqui, a situação. E aí... E aí... É mais na frente lá, e os anos sempre ficam rolando lá, né, e o livro tá mostrando, vou passar lá agora, ver como é que tá, não achei a água que desbordou aqui em cima dessa ponta aqui, aqui é uma ponta, já tava pescando aqui, pegou água ainda, aqui ó, ali tem muita água ainda, não vai tirar muita pista, vai descolver, logo aí na frente, vamos até lá na Lagoa do Rancho, aí, quero ir lá na Lagoa do Rancho pra você ver, pra você ver, assiste o vídeo até o final aí, o novo rio para a Lagoa do Rancho, viu, tô mostrando aqui a estrada, olha como é que tá, imagina como estava aqui ó, essa poça de lama aqui, mas aqui é pequena, aquela que tá em Gassi, de Gassi, tem várias porções dessa aqui, mas é da altura de minha cintura, mais ou menos, mais de meio metro de profundidade, e são vários, um próximo ao outro, é isso aí família, se inscreve no canal, dá um like, e compartilha, tem um menino agora de Guarapiraca né, aqui ó, pra ver as coisas lá, tá lá pra você ficar atirada, essa parte aqui, porém, olha aqui, gosta de tatolar, essa parte se faz aqui, mas a parte aqui, ó, essa parte aqui, porém, olha aqui, a tela mais um doido aqui, ó, essa parte aqui, aquela parte de tatolar mais um doido, Alguém tá aí, ó, parar aqui, ó, ver esse carro. Ó, queria ver o na bela cidade ali, tem que parar. Olha aqui, como é que tá essa parte aqui, quando chove, ó, como é que tá, tá vendo? Bora. Essa parte aqui, Flamina, que os ônibus sempre atolam, principalmente os ônibus da escola, né, vim trazer, vim trazer os alunos, vim trazer e vim buscar também, né, aí os atolam aí. E quando chove, me deram atirar, bateu o pulo, não vem mais, aí a gente desce lá no bagulho do rato. Não quer ficar mais assim, quer ficar mais assim. Não quer ficar mais assim, quer ficar mais assim, quer ficar mais assim, né, nessa conferência de vocês aí, o vento, né. Não quer ficar mais assim, quer ficar mais assim, quer ficar mais assim. E aí E aí E aí E aí Música Essa coisa aqui vai devagar se enterrar Aquei areada aqui Estão chegando já na Lagoa do Rancho Pra vocês verem Devagarzinho aqui pra... Pra não cair Aqui, o sítio abandonado aqui Aí, ó Aqui arranca, feijão... Água, né? Já chega até lá da fonte Passar a ponte do Lagoa do Rancho Aqui já se inicia a Lagoa do Rancho Na verdade, é da ponte pra cá, né? É, é da ponte, é Da parte do povoado mesmo, né? Mas da ponte pra cá já Já é da Lagoa do Rancho, né? Que faz parte da Arapirada Faz parte da Arapirada Agora da ponte pra lá que a gente passou Essa é a ponte de Garfim Que é no Guilho e Garfim Aqui vem um... Coito da Uro, né? A parte aqui fica tudo igual aí Estão chegando a ponte de Garfim Certo, né? Mas a ponte de rever Mais uma outra aqui é detumida A ponte de reserva A ponte fica nessa parte aqui, ó A ponte de reserva A ponte de reserva A ponte fica nessa parte aqui, ó Tão de me ajudar Vamos mirar a comida aqui, ó. Bichinho. Essa é a comida aqui. O canal da online e compartilha. A gente compartilha agora aqui, ó. Na tela, esse milharão aqui do outro lado. Ui!